O Superior Tribunal de Justiça manteve a responsabilidade de uma concessionária por um acidente em rodovia com obras mal sinalizadas. Por causa da batida, uma pessoa ficou tetraplégica. Quando uma empresa ganha a concessão, ela fica responsável em fazer melhorias. A pista precisa estar em boas condições e bem sinalizada. Basicamente, é manter uma boa sinalização, uma sinalização correta, de acordo com a lei, e uma boa qualidade na estrada. Em caso de acidente, a empresa pode ser responsabilizada se as condições da via não estiverem boas. Foi o que aconteceu com uma concessionária que sinalizou de forma inadequada uma obra e, por isso, dois veículos bateram. O acidente foi em 2009, em um trecho da BR-101, próximo a Florianópolis. O motorista fez uma manobra proibida, atravessou os cones e bateu em uma motocicleta. A condutora da moto ficou tetraplégica. Primeiro, apenas o motorista do carro que causou o acidente foi condenado. A vítima recorreu da decisão pedindo que a empresa responsável pela concessão da rodovia também fosse responsabilizada. O tribunal de Porto Alegre aceitou o pedido. A concessionária entrou com recurso no STJ, alegando que o acidente ocorreu em um trecho em obras de responsabilidade do DENIT, o que tiraria a culpa da empresa. Mas os ministros não aceitaram os argumentos e condenaram a concessionária e o responsável pelo acidente a pagar pensão, indenização por danos morais e estéticos e a comprar uma cadeira de rodas para a vítima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.